e muito bom dia estamos chegando com o Papo Online aqui pela TV Papo Vai Bitcom neste sábado dia doze de junho de dois mil e vinte e um sábado especial né? Dia dos namorados. Um grande abraço a todos. Estamos chegando com a produção do Pedro Rossano os cinegrafistas Leandro Moré e Telo Gianni, o editor Guediarmo Matias, o comercial Ivo Menegolo, gestor Cleberson Portela, direção geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Internet Fibra Bitcom conosco aqui no Papo Online cinquenta, cem, duzentos mega para navegar, jogar e ver filmes todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga é Bitcom e Bitcom é gol. Fique ligado no portal do Juventude, juventude ponto com ponto BR e nas mídias sociais do clube. Alô papada, não esqueça de curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter da Bitcom TV. Pois o estádio Alfredo Giaconi passou por uma série, né? De de obras, uma remodelação que tornou o estádio ainda mais moderno, ainda mais bonito e hoje nós estamos aqui num setor importantíssimo do clube, que é o Memorial. E o Memorial está passando por uma reorganização e pra falar a respeito disso, nós estamos trazendo aqui hoje no Papo Online, a historiadora e mestre em história, experiência e museus, a Bárbara Lawson. Bárbara, bom dia, um prazer tê-la conosco aqui no nosso Papo Online. Bom, bom dia Marcos, quero dizer que é um prazer ter a TV Papo aqui na nossa casa, no Memorial. Então, eu agradeço muito a oportunidade de poder estar levando as informações do que está acontecendo aqui para todos os nossos ouvintes e telespectadores. Tá certo, pois é. E a torcida do Juventude, a papada, né? Vai ficar sabendo mais desse trabalho a partir de agora. Bom, o Memorial está sendo reorganizado, né? Para promover melhorias com tópicos assim bem definidos, né, Bárbara? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a reestruturação dos processos de gestão e também do acervo. Sim, nós começamos o nosso processo de reorganização em agosto de 2020. Então, o nosso primeiro processo foi identificar todos os nossos troféus, identificar os tipos de acervo que nós temos aqui, então, no Memorial da Juventude. E nós também estamos buscando resgatar a história, o histórico do memorial, porque nós temos uma placa aqui no nosso acervo que conta que em 1990 foi realizado no clube, foi estruturado uma sala de troféus, mas nós só temos, sobre esse período, informação dessa placa. Nós temos, então, a inauguração deste memorial, do Memorial da Juventude, em 2002. E, a partir de então, outras pessoas já trabalharam aqui, já foi feito algum trabalho, mas ficou muito tempo também fechado o memorial. Então, agora nós estamos retomando esse processo de organização do acervo, para que futuramente a gente possa, então, investir em pesquisa histórica, investir numa nova exposição também. E como é que está essa organização? Hoje nós... Esse é um trabalho feito, né, Bárbara, me parece, por etapas, né? Sim, exatamente. Hoje, a nossa identificação, ela é numérica, né? Então, por exemplo, falando bem especificamente do nosso acervo de troféus. Nós identificamos ele através de números, nós temos uma tabela na qual nós acrescentamos as informações. Então, qual é o título do troféu, a qual campeonato se refere, a data. Então, dessa forma, a gente consegue identificar quantos troféus nós temos, quais as tipologias. Nós temos muitos troféus das nossas categorias de base da escolinha, que eu acho que é um tópico bem importante aqui também do nosso espaço. Temos títulos de troféu feminino, para o nosso... Agora nós temos também o time de futebol feminino, que está retornando, então também é bem importante. Nós temos uma documentação de fotografia, de fotografias muito, muito grande. Nós temos documentação de jogadores, documentos do clube. Então, tudo isso está sendo identificado através de tabelas, através de uma documentação corrente. Bom, isso, então, isso já faz parte daquele tópico de identificação geral. Isso. Os itens do acervo, é isso? Isso, exatamente. Muito bem. Bom, depois tem mais uma etapa, higienização e organização do espaço físico. Isso. Quando nós começamos aqui... Quando se fala nisso, quer dizer o que? Também o memorial vai passar por uma reforma? Bom... Ou não necessariamente? Não necessariamente agora uma reforma no espaço. Na semana passada, nós recebemos aqui no memorial o nosso presidente, o presidente da federação também. Então, a nossa direção, ela está preocupada em preservar a história do juventude, em ter essa conservação do nosso acervo também, mas, nesse momento, nós não temos uma data específica para alguma reforma, mas toda a nossa equipe diretiva, o nosso vice de marketing também, o Fábio Pisa Miglio, eles estão... A equipe em geral está muito empenhada em cuidar desse espaço do memorial, mas nós não temos uma data ainda certa para uma reforma total. O que é hoje a nossa reforma aqui? Qual é o nosso trabalho? Nós higienizamos o acervo e também a parte física. Nós fazemos algumas mudanças nos nossos tótens, que é necessário, são tótens bem antigos. Então, em função das reformas no estádio, tem entrado muito pó também aqui no memorial. Então, a limpeza, ela tem que ser constante e a reorganização do acervo também, porque hoje, o que é do nosso interesse? Que quem chega à nossa casa consiga mais ou menos entender as décadas dos troféus que ela está olhando. Mas a gente sempre recebe o visitante para que a gente possa também explicar um pouquinho mais desse acervo. Muito bem. Quer dizer, contar a história de cada feito, do troféu, da camisa, enfim, dos documentos que vocês certamente estão, tem aqui no memorial, né Barco? Sim, hoje a gente procura sempre, sempre explicar esse processo de organização e de reorganização que nós estamos passando, porque nós temos muitos troféus no nosso espaço expositivo e, na verdade, uma exposição para nós, ela não é uma sala de troféus. A gente deveria ter mais informações aqui, mas, de novo, para nós chegarmos a esse momento de fazermos uma exposição mais informativa do que só ilustrativa, que é o que nós temos hoje. Nós precisamos caminhar com calma, paciência, nesse trabalho de formiguinha, que é a catalogação do nosso acervo, a reorganização dos nossos processos de gestão, que são, por exemplo, o quê? Entender como é que alguns dos nossos acervos entraram para a nossa história. Por exemplo, fotografias. Nós temos muitas fotografias, uma boa parte já está sendo digitalizada, futuramente nós queremos disponibilizar no nosso site, a gente está já inserindo algumas informações também nas nossas redes sociais, mas nós não temos informação. Então, nós temos a fotografia, muitas vezes não temos a qual evento ela se refere e quem são as pessoas que estão nessa imagem. Então, ela só é, nesse momento, uma fotografia ilustrativa e nós queremos informação. Então, por isso, esse processo de tentar buscar as informações, digitalizar, trazer mais qualidade para essas informações que a gente pode estar trazendo para o nosso visitante e para os nossos pesquisadores. Nesse trabalho, numeração e identificação dos troféus, que é um outro passo, uma outra etapa. Isso, dos troféus, dos documentos, das fotografias. Nós temos muitas fichas de jogadores que nós também já digitalizamos, já está catalogado. Esse é o processo. Certo. Digitalização e organização física do acervo. E como é que é isso? Quer dizer, vocês estão buscando documentos de atletas, títulos de sócios, fotografias, press kits, cartões antigos de sócio. É isso aí? São esses os itens nesse... Isso. E esses são alguns dos itens que nós já tínhamos aqui no nosso acervo. Então, nós estamos organizando e nem todos esses documentos, eles ficam na nossa área administrativa. O nosso memorial, ele tem um lugar que se chama reserva técnica. O que é essa reserva técnica? É onde a gente acondiciona de forma mais adequada o nosso acervo. Então, nós temos caixas específicas, identificadas, quais são as documentações que nós temos lá. Nós temos um mapa dessa reserva, ou seja, bom, no armário 1, na prateleira 1, qual a documentação que tem? Não é um arquivo, um arquivo morto, não. Na verdade, a reserva técnica, ela é um lugar vivo. Constantemente nós estamos trabalhando com esse acervo, buscando informações, organizando e eu reforço. Hoje o nosso trabalho, ele está muito pautado na organização do acervo. Ela é constante, ela é diária. Esse é um trabalho, assim, muito bonito, né? Mas também ele deve ser um trabalho longo, né? E por outro, dentro dessas dificuldades que vocês têm, quais são as fontes para buscar essas informações? Sim, hoje nós temos alguns funcionários antigos do clube, que são nossos apoiadores e a gente gosta de falar isso. Nós temos dirigentes que nos apoiam nesse sentido informativo, né? Não financeiro, porque o mantenedor do memorial é o clube, né? Então nós não temos nenhum, até o momento, nenhum patrocinador e eu acredito até que essa situação possa ser modificada no momento em que as pessoas começarem a ter acesso ao trabalho que está sendo feito aqui dentro, né? Porque nós percebemos que muitas pessoas valorizam a história do juventude, querem saber da história do juventude e se demonstram muito felizes em saber desse trabalho que está sendo feito aqui. Bom, o tempo para vocês fazerem esse trabalho, vocês ainda não têm, assim, um tempo, eu vou encerrar exatamente em função dessas dificuldades para buscar buscar todo esse, vamos dizer, esse aparato de informações, né? Não, esse trabalho de organização do nosso acervo, ele é contínuo, né? Então ele não termina. Ele vai chegar num ponto e aí, a partir disso, manutenção. Exatamente. E até um tópico bastante importante para a gente trazer para quem nos escuta, é que nesse momento nós não estamos recebendo acervo. Por quê? Primeiro nós precisamos dar conta do que temos em casa, mas futuramente sim, nós queremos abrir espaço para que quem deseja, para quem desejar, está doando algum acervo, está doando algum documento, alguma fotografia ou enfim, qualquer objeto que queira doar para o Memorial do Juventude, né? No futuro, numa condição mais adequada, aí sim a gente abre para estar recebendo acervos. E por isso da importância da gente ter um espaço específico dessa reserva técnica para essa salvaguarda. Porque o nosso material, ele não pode estar simplesmente jogado numa prateleira, não é como estar na casa da gente, né? Num armário. Não, aqui a gente precisa guardar de uma forma específica. Então, o nosso acervo, ele cresce. Então, a gente precisa de um memorial, de um espaço físico que seja adequado para essa guarda. E pela tua experiência, né? Como historiadora, como mestre da história em museus, tu acha que esse é um trabalho que pode, assim, demandar alguma situação mais atípica? E por outra, esse é um trabalho padrão? Cada memorial, assim, tem uma situação... Claro, estamos falando aqui do Juventude. Esse trabalho é um trabalho padrão? Esse trabalho, por etapas aí que você está conduzindo, é um trabalho padrão? Ou já foi exercido em outros memoriais? Sim, esse trabalho que a gente faz da identificação, ele é importante para todo e qualquer memorial, todo e qualquer museu. Obviamente que os processos de gestão, eles podem ser semelhantes, mas eles respeitam a particularidade de cada clube. Então, por exemplo, hoje o Juventude vive uma realidade que eu não posso exigir. Vamos dar um exemplo, um armário rolante para a nossa reserva técnica, porque ele é muito caro e nós não temos espaço para isso. Então, dentro da realidade de cada instituição, nós vamos trabalhando conforme é possível para termos essa gestão do acervo. Qual é o número aproximado de itens do acervo? Bom, hoje nós estamos trabalhando realmente, Marcos, bem com essa palavra, que é um número aproximado. Porque, inclusive, a gente recebe, por exemplo, nós recebemos semana passada, DVDs, CDs do nosso setor de comunicação. Então, já aumentou esse número, então, do nosso acervo. Hoje nós trabalhamos com um número aproximado de 8 mil itens de acervo, de uma forma geral. Então, isso a gente já está contando. Os nossos troféus, flâmulas, fotografias, documentos, medalhas. O acervo, em geral, circula mais ou menos nesse número de 8 mil itens do acervo. Bom, dentro desse projeto tem o projeto da história oral. Isso. Como é que vai funcionar? Qual é a ideia de vocês a respeito disso? Sim, o projeto de história oral, ele surge... Que é uma situação para mais adiante, né? Na verdade, nós pretendemos começar esse projeto já esse mês. Em função das obras e dos barulhos, enfim, a gente precisa gravar. Então, a gente vai ver o momento mais oportuno para começar. Mas o projeto de história oral, ele tem por objetivo chamar pessoas que já trabalharam no clube, que foram, então, dirigentes, funcionários que hoje estão aqui, dirigentes que estão aqui, torcedores também, para fazer os seus relatos sobre as suas vivências, sobre as suas percepções sobre o juventude. O objetivo principal é sempre nós buscarmos informação. A gente conseguir o máximo possível de informação para o nosso acervo, até para nos ajudar a preencher determinadas lacunas que hoje, com a informação que nós temos, não é possível. E é muito interessante o projeto de história oral, porque ele pode nos ajudar a trazer o meio acadêmico para mais perto da gente, que é o que também nós desejamos. Porque o memorial, ele é um espaço também de formação. Então, nós temos por objetivo, futuramente, fazermos cursos, palestras, seminários. E o projeto de história oral, ele pode também ser uma pesquisa, pode ser parte de uma pesquisa, de algum estudante que deseje estudar o juventude, pode ser um objeto de pesquisa, ele pode ser o mote, realmente, da pesquisa, de um TCC, de um mestrado, de um doutorado. E nós precisamos incentivar a pesquisa acadêmica, nesses critérios, no rigor acadêmico, sobre o juventude. A gente pode crescer, e muito. O nosso acervo, ele é muito potente. Essa história oral não vai seguir, assim, uma ordem cronológica dos tempos? Pode ser aleatório, assim, a contação de relatos, os relatos, a contação de história. Pode ser considerada a contação de história ou não? Na verdade, a pessoa fala... São relatos, depoimentos. Isso, a pessoa vai falar sobre as suas memórias. Então, quer dizer, a pessoa... Hoje, nós estamos todos aqui vivenciando esse momento. Eu vou ter uma percepção, você vai ter uma. Todas as outras pessoas aqui no memorial vão ter uma. Cada uma vai ter a sua percepção individual. Então, a história oral nos ajuda nisso. Nós estamos conhecendo sujeitos que fizeram parte da nossa história, que viveram com pessoas que fizeram parte. E o objetivo é sempre esse, de trazer novas informações. E o projeto de história oral, ele tem toda uma sistemática, ele tem todo um roteiro que a gente segue. A pessoa fica livre. O objetivo é que ela realmente possa trazer as suas memórias, as suas lembranças. E, bom, fora isso, esse material pode ser usado para pesquisa, inclusive para o nosso setor de comunicação também. Então, a gente... Óbvio, a gente sempre vai privilegiar as pessoas mais antigas do clube. E, posteriormente, as pessoas que são mais jovens, as pessoas que fazem parte da torcida. Hoje, por exemplo, nós temos dois funcionários bem antigos no clube. Então, nós queremos muito que eles também comecem esse projeto, para valorizar todos os nossos colegas, todas as pessoas que estão construindo juventude por dentro também. Claro. E, por fim, Bárbara, qual é a tua equipe aqui para fazer esse trabalho? Então, a equipe somos eu e o meu estagiário, que é o Augusto Malgor. O Augusto tem uma história bem interessante no clube, porque, em setembro de 2020, o Juventude começou um projeto com o programa Jovem Aprendiz. Então, o Augusto foi dessa primeira turma. Nós tivemos tantos outros estagiários muito bons também. Mas o Augusto sempre se mostrou muito interessado no memorial, sempre se demonstrou muito disposto. Até quando saiu daqui, ele continuava mandando mensagem, mandando informação, querendo saber como estava o nosso trabalho. E, quando foi possível, então, o memorial, contratar um estagiário, nós já tínhamos esse contato dele, e o Augusto retomou. Então, hoje somos nós dois para dar conta de todo esse acervo. E, voltando um pouquinho, porque perguntou quanto do nosso trabalho está pronto, para vocês terem mais ou menos uma noção de como funciona. Quando a gente está trabalhando com um troféu, nós inserimos as informações dele dentro de uma planilha, nós higienizamos ele, nós tiramos fotografias, um troféu dá, no mínimo, seis fotografias para serem tiradas. Elas são passadas para o nosso servidor, elas são recortadas, colocadas em uma pasta, nomeadas. E o troféu, ele é acondicionado em um invólucro adequado, identificado, e aí, então, posteriormente, ele vai para a nossa reserva técnica. Então, entende, esse é um processo que ele demora, ele é meticuloso, nós temos várias etapas dentro de um troféu, por exemplo. Tá certo. Bom, eu quero agradecer a tua disponibilidade, muito obrigado pela entrevista, eu acho que nós conseguimos passar uma situação para o torcedor do Juventude, a respeito daquilo que está sendo feito também aqui no Memorial. e esse trabalho, né, que é um trabalho de metodologia, né, um trabalho muito bem conduzido, e que nós vamos ficar em contato, né, porque à medida que o tempo vai passando e esse trabalho vai avançando também, nós temos, vamos divulgar aqui na TV Papo. Muito obrigado pela entrevista. Bom, então, eu agradeço mais uma vez no meu nome, no nome do Augusto, no nome de todos, né, de toda a equipe diretiva aqui também do Juventude. É um prazer poder falar sobre esse trabalho. E eu gostaria, então, aproveitando a oportunidade, de dizer que o Memorial, ele está aberto, a visitação de segunda à sexta-feira, das nove da manhã até o meio-dia, e no período da tarde, das 13h30 até as 18h. Quem desejar falar conosco, pode também entrar em contato através do nosso e-mail, que é memorial.juventude.com.br. E vou aproveitar também para dizer que a gente trabalha diariamente para realmente poder deixar esse espaço mais adequado para visitação, mais informativo, e futuramente nós pretendemos que esse espaço do Memorial, ele seja acessível, ou seja, a gente possa receber todos os públicos da forma mais adequada possível. Tá certo. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho desenvolvido. Obrigada. Estamos chegando ao final do Papo Online, lembrando que hoje, sete da noite, o Juventude em campo diante do Santos, na vila mais querida do Brasil, né? Na Vila Belmiro, o Juventude, né? Enfrentando o Verdão, enfrentando o Peixe. Jogo das sete da noite, válido pela terceira rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A TV Papo by Bit.com começa a sua transmissão a partir de quinze para as seis, com o camarote jaconeiro, quinze para as sete, a nossa transmissão em áudio para Santos e Juventude direto da Vila Belmiro. E depois, né? Toda a repercussão de mais um jogo, de mais um desafio do Juventude no Brasileirão de 2021. O Papo Online aqui na TV Papo by Bit.com teve o trabalho na produção do Pedro Rossano, os cinegrafistas Telo Gianni e Leandro Moré, o editor Guidiano Matias, o comercial Ivo Menegolo, gestor Cleberson Portela, a direção geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Muito obrigado pela audiência. O Papo Online fica por aqui. Voltamos no próximo sábado. Um abraço a todos. Muitas coisas a gente aprende ao longo da vida Outras delas a gente esquece e não lembra jamais O que leva o gravado no peito E eu peço em mim E eu peço em mim